Boa pessoal, tudo bem com vocês? E vamos aqui a mais um vídeo de CS 1.6 Vocês estão a ver depois num vídeo à parte o que se passa aqui no estúdio, tal e qual foi o que se passou no Far Racing 3 Já que aqui a facecam não está a funcionar bem Eu tenho aqui ainda este volante porque até que enfim eu consegui fazer ele funcionar E eu estou aqui num cenário diferente e vamos para lá Desculpem aí se o som não estiver bom porque ele tem dado aí interferências nas ilhas Nota-se mesmo aqui o eco Ó Já tenho que baixar O problema é que vejo Mal se houve o som da aplicação Ora lá vou aqui comprar uma arma Deixei cá ver se este vídeo aqui parte nunca vi Ia Parece que a blindade não parte nem com dois tiros Ia Logo no início E ainda estou em modo normal Esperem só até eu chegar a um modo de arte A mãe ainda não aquece os dedos hoje Para falar nisso Vou ali buscar o fidget spinner Até que está aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui eu conseguir redá-lo só com uma mão Já temos de começar E aí E aí Vamos falar para não ter mais munição agora Não sei o que E aí E aí E aí E aí Ah Desculpem aí Não são inimigos Para plantar aqui a bomba Estão tentando fugir Oi Não chegou a fazer efeito a minha bomba Não tenho aqui Ah, toma Não Não E pá Tem que ir buscar o carregador Desculpem aí Então vá Já estou aqui de volta Bora lá para o jogo outra vez Estava-me a parecer Que é um gajo Atrás daquela máquina Este vidro também me parecia Me lembrado Só que partiu À segunda Que o alto É E aí Saiu lá da frente com os gajos que estão lá a aparecer daqui É lá, que truque foi esse? Não sei abrir esta porta É lá, que truque foi esse? C4 Não ativei o bom não C4 não E só no final é que ela... E não chegou a comentar Bem, eu vou aqui parar o vídeo Se não tens isto aqui para publicar vai ficar muito grande Espero que tenham gostado Não se esqueçam de dar like e subscrito no canal E aí E aí